Fala meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem vindos ao Little Nightmare 2 Vamos começar aqui esse novo game da franquia Eu vou trazer para vocês depois o concept art né, o book né, de arte lá que também tem Que foi disponibilizado pela versão deluxe Vamos começar aqui, eu já dei uma olhadinha um pouquinho no jogo e vou dar um novo início aqui de game Vamos lá Vamos lá E vamos lá pessoal, esse início aqui a gente começa com o mono né, naquela demo que teve, eu não trouxe a demo para vocês mas essa aí é a demo, então a gente vai enfrentar o caçador, ele que é a primeira criatura que a gente encontra né, né. Tudo isso aí foi apresentado na demo do game Eu já sei o que vai rolar até um pouquinho lá para frente, aí lá para frente eu não sei né Cara, uma coisa que eu vi nesse game, ele está muito mais bonito do que o 1 Eu achei bem mais, a qualidade gráfica dele eu achei bem mais realista né, do que o do 1, não que o 1 não seja também mas eu senti assim uma diferença assim de qualidade gráfica O cenário também está bem interessante, agora a gente está numa floresta né, com um personagem novo A gente não sabe quem é o mono, porque que ele está aí, como ele chegou aí Ó, o caçador botou uma armadilha aqui ó Ai Mano, da impressão que a gente vai ser pego pela armadilha mano, mas não pega não Deixa eu empurrar isso aqui O game agora ele está com um sistema de profundidade, vou estar mostrando para vocês em alguns locais Que isso daí vai ser legal, que eu acho ó Aqui ó, vou dar exemplo aqui Que tem profundidade né, ó Não é tanta, mas tem Isso daí Poderia ter umas coisas escondidas, isso daí Aí fica na minha cabeça essas coisas Dá essa oportunidade de ter alguns itens escondidos né Em algumas áreas e tal, talvez lugares mais escuros A pedra não, a madeira A pedra não, a madeira Lá vem Corre, corre mono Corre mono, vai 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 Foda mono Aí Ó, aqui já, aqui já dá para ver a profundidade ó Pra cá também Ó Vou até lá no final Mostrar a vocês ó Não é tanto né, mas o cenário já meio que se amplia mais do Uma coisa padrão né, que era E aqui a gente sobe Se agarra na cordinha e passa para o outro lado né Vou abaixar a caixinha aqui A gente pula em cima e vai para o outro lado pessoal Ó O mono, uma coisa legal do mono É que Ele é bem mais forte que a Six Vocês vão perceber isso Que algumas ações que ele faz Mostra que ele é bem Ele tem mais força que a Six né Poderia ser um menino também né Deixa eu subir aqui E isso vai gerar uma coisa pelo que eu Pelo menos vi aqui na demo De cooperação entre os dois, ele e a Six Então isso é bem legal Vai meio que aproximar os dois assim, de certa forma Nessa questão de sobrevivência né O Ó Uma direzinha Ele também tá com Agora com um sistema de Fala, mas não necessariamente fala Eles faz tipo gestos Dois né, e nem tipo chamando Então Para dar aquela Interaçãozinha a mais né O que não tinha no 1 Faz barulhinho na verdade Aqui ó Aqui ó O mono já pega aqui Um pedacinho de madeira aqui E já bate ali ó Isso tudo tem na demo Tá bom Deixa eu pegar o galho aqui Vou bater aqui Na armadilha Colocou um monte de armadilha Colocou um monte de armadilha Colocou um monte de armadilha Não só necessariamente a gente Mas qualquer criatura que Que habite essa floresta Que habite essa floresta É o zapinho aqui ó Também Ih, não tem nada ali Pra cá deve ter, quer ver? Colocou uma coloco Colocou um monte de armadilha Beleza, passamos A gente está quase chegando na casa do caçador Aqui é a casa do caçador Cheio de gaiola, grade também Gaiola é só gaiola Na verdade, casinha de pássaro, armadilha de pássaro E esquilos, essas coisas Uma coisa que eu percebi até então É que essa floresta não tem nenhum animal Você não vê pássaro, não vê um cervo Não vê nenhum bicho Ou seja, o caçador é implacável aqui na floresta A gente está fazendo um chá aí, sei lá Tudo podre, comida Olha a musiquinha, tem uma musiquinha Essa musiquinha é conhecida já Essa é a Six A Six está aqui A gente vai soltar ela agora Cara, eu estou bastante curioso Para saber Por que a Six veio parar aí Porque no último game A gente saiu todo like a boss Destruindo todo mundo Sugando a energia vital dos inimigos Aí agora a Six está presa Uma prisioneira desse lugar Ela está assustada Não sei se ela encontrou uma entidade poderosa Que acabou afugitando ela Se o caçador foi mandado para capturar ela Para alguém Ela está assustada Está sem a capa dela amarela Aquela capa que ela usou de chuva Amarelada É muito fofinho, cara Achei muito interessante Essa pegada de ter dois personagens E eles terem essa interação Foi uma bela jogada De mudança De De gameplay Do 1 para o 2 Ela está correndo ali Olha isso As pessoas aqui Assustador, hein? Muito louco Parece que o caçador Ele meio que Se apossou da casa E sei lá o que ele fez Tem essa galera ali Ela percebeu que a gente Precisa fazer as coisas juntos Agora 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 Foi Ó Esse barulho Acho que é o caçador, pessoal Ele está inquieto Esperar a Cix subir E vamos empurrar aqui Cix Me ajuda aqui Me dá uma forcinha Me dá uma mãozinha Bom, agora a gente sobe aqui Essa parte toda Que a gente está fazendo aqui De encontrar Cix Essas coisas É tudo da demo Tudo esteve na demo Só não trouxe a demo Porque eu já queria Trazer logo O jogo em si Para vocês Logo Para a gente já começar direto Não tem que ficar Aquela brecha, né? Ó Assim, ó Daí Ó Agora Isso aí Me gera uma Uma ideia Será que Essas pessoas São um boneco Do caçador Ou são outra coisa Vocês vão entender O porquê Mais pra frente E ali Parece um boneco Um boneco De uma senhora Agora Agarra aqui Daqui A gente se joga ali E pega a chave Pegamos a chave Olha aí O nome Esse daí Já não tinha Na demo Dá a mãozinha em si Vamos Subir aqui Foi atrás Desse nome Esse aqui Já não tinha É uma parte Já que foi Implementada Na Na gameplay Vou seguir ele Sobe mono Vai mono O mono O mono quer agarrar ali Ae Ela foi Não Cai não Rapaz Cai não Sobe aí Isso Agora Vamos lá Se escondeu Aqui na Mala Quando eu fui Pra caixa Pego aqui Bato ali A gaveta Você deu aí O nome Nome Não dá pra pegar ele Tô tentando pegar ele Não consigo Mas eu acho que ele tá guiando a gente Na verdade Tem que puxar essa caixa pra ele Aqui Sobe aí Meu filho Não dá pra empurrar mais um pouquinho Eu acho Isso Agora vamos pro outro lado Olha Abriu pra Pra gente ali Tá fazendo até Parkour em cima do portãozinho Que bonitinho Conseguimos Agora a gente ligou a energia Aqui Subir aqui Daqui a gente passa pra cá Bem devagarzinho Pra não cair Ah Sabia Achei que A gente Acabava Morrendo aí Nessa parte Mas não Pelo jeito Não é tão alto também Agora o mundo Não quer subir ali Ah Subiu agora Bom Agora a gente Bem devagarzinho Mono Aê Aê Agora foi Até essa parte aqui Eu Eu já tinha Feito assim Em off Pra eu Ver como é que tava O jogo O que tem O que tem aqui O que tem aqui É esse itemzinho Aqui pessoal É só um Uma coisa cosmética Tipo um É um chapéuzinho Na verdade Você pode tá mudando O chapéuzinho Do mono Aí o que tinha aí É a cabeça De Nome Aí fica nessa Região ali Que eu mostrei Pra vocês Bom Vou voltar agora Daqui pra frente Eu não sei mais Porque eu não fiz Eu não Não dei continuidade Eu entrei só Pra testar Como é que tava O game E tal Mas aí Foi só Até essa Parte do Nome Ó A Six Aqui Estamos de volta Com a Six Então vamos lá Six Deixa eu descer Aqui A gente Abriu o cadeado Lá embaixo Aí Agora Vamos empurrar Essa caixa Aqui Aí a gente Sobe Nela E passa Pro outro lado Agora é o caçador A gente tá se aproximando Do final da demo Pessoal Agora vem a especulação Aquelas pessoas lá São bonecos Ou talvez O caçador Fez isso aí Com elas Ele faz Um sistema Ele faz Empalhação Das criaturas Ele empalha Tirar o couro Empalha Será que ele pegou Aquelas pessoas E fez isso Com elas Empalhou ela E deixou lá Como se Quisesse lá Ter uma família Não sei Qualquer coisa Do tipo Sabe lá O que passa Na cabeça Do caçador Agora a gente Vai ser visto Por ele Ai Não 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 Espera Daí Caçador Esconde Aqui Bota 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 Amigo Bota Bota Pra cá Ah Não pegou De novo De novo Já tira De propósito Na caixa Bota 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 Ele se esconde Atrás Da caixa Agora vai Olha bugando Bugando a lanterna dele Pessoal Ah Quando eu joguei Assim Joguei Esse pedacinho Que eu falei Pra vocês Teve alguns Bugzinhos Por exemplo Teve uma armadilha Que ficou voando Quando eu ative Ela Daquelas armadilhas De urso Pra atender Esses bugzinhos Assim Eu espero Que esses bugzinhos Não atrapalhem Na gameplay Né Sendo bugzinhos Assim Visual de Armadilha Bichinho Beleza Agora Não atrapalhando A gameplay Bom Agora a gente Deu a mão Pra Six Né A gente pode Fazer isso É bem Fofinho Na verdade Você andar De mão dadas Com ela Só que Depende da situação Porque Opa Depende da situação Pode ser que Né Atrapalhe a gente Ele não enxerga Muito bem Só tem Um buraco Nesse pano Da cara dele Ele vai virar Pra cá Agora Deixa eu ver O padrão dele Mais um pouquinho Pra frente Parece que ele ouve Quando a gente Mexe o mato Um pouquinho Ele tem uma respiração Pesada Né Já vai Não Pega Six Conseguiu escapar Sai daí Six Tu vai levar um tiro Eu sabia Que ele ia dar um tiro Nesse buraco Cara eu tô vendo Que o jogo Ele tem mais profundidade Cara eu não sei Passa a impressão Pra mim Que ele tem mais profundidade Do que um Assim O cenário Parece Tá mais realista Tô Olhando bem O cenário Né E vendo Umas diferenças Assim Aqui Deixa eu ver A gente tem que fazer Aqui Uma bela queda Lá embaixo Deixa eu puxar Esse aqui Ela aponta Legal Ela dá umas Dicas Vai lá Vai lá Aê Ó A gente chama Salto de fé Então bora A gente fala Se comunica Assim Aqui tem uma Uma grade suspensa Tem um negócio Dentro ali Deve ser um Desse chapéuzinho Do Que o mono Usa Esse aqui Eu vou Derrubar ele Aqui Só pulando Em cima dele Né Esse aí É a mecanica Que tinha No A gente Pega o chapéuzinho Vamos testar Esse chapéu Pra ver Esse daí É aberto É Peraí O mono Ele parece Que não tem olho Cara Olha a impressão Minha Galera Estranho O mono Lembra Você lembra Dos Das crianças De Porcelana Será que o mono É uma criança De porcelana Cara A cara Dele Parece Uma criança De porcelana Então Ele não é Uma criança Assim Viva Ele é Uma criança Estranha Diferente Se ele é Uma criança De porcelana Por que Ele está Ajudando A six Não entendo Porque as crianças De porcelana São nossos inimigos Pelo menos É o que eu via Num Um Eles ficavam Caçando a gente Principalmente Na 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 DLC Não tinha Deixa eu Fugir Daqui Ainda bem Que é Um Muita Tira aí Cássio Tira aí Acho que Só Com a six Que a gente De porcelana Na DLC Viva Mas As crianças De sombra De sombra Eita Se que já se jogou Foi com tudo Nem esperou Eita Se esconde Se esconde Se esconde Bora Nossa Olha essa água A água deve estar Andando Uma delícia Só que não Parece água De esgoto Tira só Os mosquitos Ali Olha Ah gente Ih A gente se é Foga Quer dizer Prende a respiração Olha Uma mecânica nova Não tinha Isso Prende a respiração Na água Apesar Que nem Tinha água No A gente Vivia Dentro De uma Embarcação Lá De um Negócio Lá Mas a gente Nunca chegou A ir Para a água Ih A gente Se afoga Peraí Não Ai Sabia A gente Continua Daqui Tem que medir Bem A questão Da respiração Do mono Eita Como é que ele Viu Não entendo Como é que ele Viu Ah eu acho Que tinha Por causa Que a gente Não estava Na Ó Essa é uma Coisa Interessante Parecia Que a gente Estava Atrás Do tronco De madeira Mas a gente Não estava Então Ou seja A profundidade Fez parecer Que a gente Estava Mas não estava Ui Não Quase Olha Ele arma Toda Desagitada E a gente Quase se afogou Enquanto isso Um coraçãozinho Na madeira Aqui Engraçado Que ele está Usando uma Espingarda E só A tira É um tiro Agora que eu percebi Espingarda Se eu não me engano É dois tiros Ou é só um Não lembro Enquanto isso Quase que me afoguei De novo Tem que tomar cuidado Essa parte Eu vou alinhando A arma dele Ele é lento Uma coisa interessante É que ele é lento Só que Ele tem uma boa mira Eu pensava que ele não tinha uma mira boa Porque ele só tem um buraco Nessa máscara dele Aparentemente Parece que ele só tem um olho Mas ele tem uma mira boa Ah lá vai Vai me pegar Quer ver? Ah mentira Isso é mentira Aquilo ali foi mentira Eu tenho quase certeza Que eu fiquei atrás da caixa Na hora que ele atirou Já dá pra ele acertar a caixa Não em mim Não sei o que contou Foi da Six Agora vai pra cá Pera aí Caçador Sebaixa Sebaixa Mua Ah não Deu um tempo Mas foi Pera aqui Uma arma aqui Usar nele Entra aí Entra aí Caçador Agora você vai ver Entra aí Toma Caraca Foi só no peito Pou Hipp caçador Eu acho Não sei se ele vai aparecer Lá pra frente Queria ver Mas acho que não dá pra gente ver não Ah temos uma portinha aqui Então a gente vai pra outro cenário Provavelmente ou a gente vai pro hospital Que foi apresentado no trailer Ou a escola A professora Eu tô meio receoso com a professora Aquele sistema dela de esticar o pescoço lá E ficar arrastrando a gente Vai ser um negócio complicado Agora outra curiosidade que eu tô É o mono Porque o mono ele Essa cara dele de bonecão aí De porcelana Que eu achava que ele era uma criança Viva né Mas não Parece que ele é um boneco De porcelana Bem interessante Quero ver o que vai Gerar isso lá pra frente Ele sendo um boneco Se ele for um boneco mesmo Bom pessoal Então é isso Eu vou indo lá Forte abraço E até a próxima Eu fui Tchau 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 Tchau